Olá, meus caros amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo, peço like para ajudar o canal, estamos aqui com o rework do Skarner, resumo das habilidades, vou mostrar todas as habilidades para vocês traduzidas, vou colocar a habilidade, passar um videozinho explicando ela e depois no final a gente vai ver uma gameplay com o conjunto da obra para você entender direitinho. Começando com passiva, tremor, os ataques do Skarner, o seu Q, terra arrasada, o seu E, subelevação e o seu R, empalar, aplicam tremor por um período. Com o máximo de acúmulos de tremor, os inimigos sofrem uma porcentagem da vida como dano mágico ao longo da duração. Q, terra arrasada, arranca um pedregulho do chão que fortalece ataques e pode ser arremessado como um projétil poderoso. W, bastião sísmico. Skarner recebe um escudo e envia uma onda de choque que causa dano, aumentando o escudo ao acertar campeões. E, impacto de Ixtal. Skarner avança e atravessa terrenos. Se colidir com o campeão ou monstro, ele pode empurrá-lo em uma parede para causar dano e atordoá-lo. E, por fim, sua ultimate, empalar. Skarner usa suas caudas para suprimir campeões inimigos. Durante esse período, Skarner pode mover-se livremente e arrasta as vítimas indefesas com ele. Bom, galera, vou deixar vocês com a gameplay exclusiva que a Riot soltou para os criadores. Não vou comentar em cima da gameplay, vocês podem ver aí direitinho. Mas um detalhe que eu percebi e quero compartilhar é que quando Skarner acerta alguém com um E e joga na parede, restitui metade do cooldown da habilidade. Vocês podem ver que ele usa aqui e fica 24 segundos. No próximo clipe ele vai usar de novo, vai usar no E, acertar na parede e vai para 12 segundos. É isso, me digam o que vocês acharam e fui! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aze